Mano de Araújo acusa o partido Freiremo de ser o mandante do assassinato de Elvino Dias e Paulo Guambe e que para tal tenham usado a polícia. Por isso, neste exato momento, se está a fazer um trabalho de ocultação de todas as provas possíveis que possam conduzir todas as investigações aos reais prevaricadores dessas ações. Porque encontrando aquele que tenha sido o executor facilmente, por intermédio da arma que poderá ter usado, facilmente se poderá chegar ao autor moral. E, em uma entrevista dada a DW, Manoel de Araújo disse claramente que ele não duvida, não desconfia, tem a certeza que tenha sido o partido Freiremo a mandar executar aqueles dois cidadãos. É sobre isso que nós vamos falar no vídeo de hoje, porque existem muitos que estão a dizer que a Freiremo não teve participação nisto. E vamos, de todas as formas possíveis, buscar usar o nosso cérebro para podermos determinar se terá sido ou não a Freiremo a mandar matar aqueles teus irmãos nossos. Clica no like, inscreva-se, ativa o sino de notificações, porque este vídeo aqui é de extrema importância. Reladas inteligentes só acontecem no maisvendas.co.mz. Baixe o aplicativo na Apple Store ou Play Store e desfrute do melhor mercado de compra e venda online de Moçambique. Links na descrição. Assassinatos de forma sumária são uma regra em Moçambique. Todo aquele inteligente pensador que busca encontrar um ponto de equilíbrio para trazer um certo tipo de verdade para a nação moçambicana é executado. Gilles Sistak foi executado. Carlos Cardoso foi executado. Tantos outros foram executados, incluindo Elvino Dias e Paulo Guambe. Todos estes aqui são executados por pessoas que não concordam do jeito como eles lutam nas instituições. Porque institucionalmente, essa malta é super poderosa, é super capaz de mostrar tudo de forma gradual e clara para todo mundo ver. Então, isto não agrada aqueles que estão a controlar esta máquina de Moçambique. Então, você tem que clicar nesse like, inscrever-se, ativar o sino de notificações que é para podermos ver este vídeo juntos desde já até o último minuto. Manuel de Araújo é uma das pessoas muito perseguidas aqui em Moçambique. Quantas vezes você viu Manuel de Araújo a ser tratado em como se ele não fosse em nada politicamente aqui nesta nação? São várias vezes que nós vimos Manuel de Araújo a ser tratado assim. Ganhou o município de Kilimanj e para montar o seu governo dentro daquele município foi-lhe muito difícil. Ele precisou viajar para fora de Moçambique para encontrar meios alternativos de montar o seu governo lá e fazer com que o governo dele funcione. Foi feita a pressão necessária até que ele conseguiu, graças à sua luta e esforço, reaver todas as suas coisas dentro daquele município. Agora nós corremos para as presidenciais e Venâncio Mondal é o maior vencedor neste processo todo. Elvino Dias estava a trabalhar neste processo de forma incansável. E na companhia de Paulo Guambe ele estava em um convívio segundo, como se disse. E infelizmente teria sido alvejado mortalmente. E Paulo Guambe alvejado não exatamente mortalmente porque vai encontrar a morte alguns minutos depois do tiroteio. Isso porque a polícia que ali esteve presente fez absolutamente nada para poder ajudar. Uma das provas que nós temos é que uma das testemunhas teria dito que naquele local havia ambulância. E teriam solicitado a intervenção da polícia para que a polícia ajudasse na remoção daquele que pelo menos ainda estava a respirar para a ambulância e levá-lo ao hospital. E a coisa não aconteceu. E a polícia que esteve ali teria tratado as pessoas com violência. Partindo os seus celulares, aprisionando as pessoas e tantas outras coisinhas. E como justificação vieram dizer que isto aqui tem a ver com namoritos daquela malta ali. São casos passionais que teriam levado à morte daqueles dois irmãos. E isso levanta um montão de dúvidas que fazem com que nós cheguemos à conclusão de que a polícia simplesmente veio abrir a boca para dizer absolutamente nada. Manuel de Araújo está neste momento fora do país tentando buscar apoio internacional para se intervir neste processo todo. E Venâncio Mondrian segue em parte incerta. Então, questionado pela jornalista da DW, Manuel de Araújo foi categórico em dizer que ele não desconfia, não duvida, tem a certeza de que a Frelimo tenha mandado matar aqueles nossos irmãos. Será que a Frelimo teria mandado matar? Vamos lá colocar a possibilidade de que não tenha mandado matar, ok? E que ter mandado matar é uma coisa completamente descartável. Estamos num mundo... Vamos lá agora usar o nosso cérebro. Silogismo básico. Estamos num mundo onde estamos a correr para alguma coisinha. No meio disto tudo, sendo mais concreto, estamos a correr para as presidenciais. Temos quatro candidatos, certo? Existe um candidato que ganha neste processo aqui. E existe outro candidato que perde. Sendo que o que ganha não era suposto que tivesse ganho ou que ganhasse. O que perde não era suposto que perdesse ou que perca. Estamos juntos até aqui. Então, o que é que acontece? Pessoas que usam a força que suporta aquele que não era suposto que perdesse, mas que é o perdedor, entram em cena, assassinam aqueles que estão a ajudar aquele que é o genuíno ganhador do processo. E nisso tudo, as coisas começam a corroborar para a vitória daquele que não é o original ganhador. A pergunta é a seguinte. Assumir o benefício das ações macabras dos assassinos, faz de ti um aproveitador da brecha criada por aqueles assassinos ou não? Se tu te aproveitas da brecha criada pelos assassinos, tu concordes para ser algum autor moral daquele crime ou não? Se tu montares o teu governo no meio disto tudo, sendo que para que tu chegasses a tal, houve necessidade de que alguém fosse assassinado no meio disto tudo, tu és assassino ou não? Tu és sanguinário ou não? Tu és vampiro ou não? São as questões que eu tenho a colocar aqui. Olha, eu vou deixar aqui o vídeo da entrevista dada por Manuel de Araújo, ADW África, com vista que você responda as perguntas, escute o que ele teve a dizer e depois deixa ficar aqui a sua resposta, porque é importante que você interaja de forma positiva e ativa neste canal. Por agora é tudo. Até breve. Mas surpreende o facto da polícia pela primeira vez ter apresentado indícios sobre a motivação do crime, não é? E alega questões passionais. Não lhe parece estranha esta alegação? Bom, a mim, Nadia, isto pode estar a surpreender a ti, mas a mim, que sou parte deste processo, não me surpreende. Não é a primeira vez que a polícia tenta desdramatizar e até tenta, eu diria, insultar tanto a alma das vítimas como ao povo moçambicano, pensando que o povo moçambicano é estúpido. Nós, senhores comandantes da polícia, nós não somos estúpidos. Nós sabemos que foram vocês que ordenaram este crime. Nadia, só para te dar um exemplo, hoje, eu tinha previsto, portanto, que chegaria hoje à cidade de Climane. E hoje a cidade de Climane está armada aos dentes. Há mais de 15 carros da polícia, carros, portanto, com cada carro da polícia, com mais de nove polícias, todos armados até aos dentes, em todas as ruas da cidade de Climane. Os munícipes da cidade de Climane deveriam estar agora a dirigir-se, portanto, ao aeroporto. Todos estão a ser proibidos, portanto. Aliás, no dia 17 de outubro, que é o dia em que nós celebramos o aniversário do primeiro comandante da Arnamo, o comandante André Matade Matzangaí, portanto, a Arnamo foi proibida de marchar na cidade de Climane. Portanto, a cidade da Arnamo foi cercada pela FIRA. O aeroporto de Climane hoje está cercado pela FIRA. As ruas de Climane estão hoje. Parece que haveria uma tentativa de golpe de estado. Portanto, este é o estado de sítio que se vive hoje em Moçambique. Portanto, não é só o Maputo, mas estou a dar um caso concreto daquilo que está votando. Não nos surpreende nem sequer um milímetro. Este é o comportamento da Frelimo. Aliás, quando mataram o Carlos Cardoso, o cenário foi o mesmo. Quando mataram o Sibaciba Macuá, o cenário foi o mesmo. Quando mataram o professor Sistaca, o cenário foi o mesmo. Quando mataram o Pondeca, o cenário foi o mesmo. E, portanto, é apenas a continuação de um comportamento de um estado que foi capturado não só pelas gangues da droga, como também, portanto, é um estado completamente capturado e que não responde aos anseios do povo moçambicano, mas de uma pequena elite ligada ao tráfico da droga. Como eu sempre dito, Moçambique, neste momento, não só é um estado falhado, como também é um estado capturado. Foi, então, reativado o famigerado Esquadrão da Morte, como tem sido... Nunca foi desativado, na verdade, Nádia. O Esquadrão da Morte nunca foi desativado. Ele apenas espera a oportunidade para poder agir. E quando a Frelimo se senta ameaçada, lembra-se, quando mataram o Sistaca, era porque nós estávamos a discutir a questão dos governadores provistas. Portanto, um dos heróis da luta para nós termos hoje governadores eleitos foi o professor Sistaca. Ele teve que morrer para nós depois. O presidente de Acama teve que ir à Gorongosa, à Satungira, para nós hoje termos os governadores eleitos. Mas, como essa eleição foi esforçada, a Frelimo até hoje, no seu DNA, a Frelimo não aceita a alternância para os governadores provinciais. Eles usam todos os meios ilegais, como, aliás, foi amplamente demonstrado, e é o que nós temos estado a fazer pelo mundo fora, a acordar a opinião pública internacional sobre aquilo que, na verdade, é o regime da Frelimo. Um país que tem um assento não permanente no Conselho de Segurança das Nações Unidas comporta-se como um estado bárbaro, não como um estado civilizado. Então, é preciso acordar ao mundo sobre, realmente, o que a Frelimo é, o que o estado moçambicano se tornou. É por isso que nós nos antecipamos. Eu saí de Moçambique há sete dias, literalmente, para, exatamente, poder fazer esse trabalho, porque já sabíamos exatamente o que iria acontecer. Aliás, esse trabalho não é novo. Nós, há cerca de quinze dias, mesmo durante a campanha eleitoral, porque nós já prevíamos esse tipo de comportamento, nós nos deslocamos a vários países, incluindo a Inglaterra, onde estivemos num estudo real de relações internacionais, com uma plateia formada por diplomatas, militares e outros pensadores e amantes de África, onde alertamos sobre o que iria acontecer. E, portanto, está registrado. O Manuel falou agora que a cidade climana está a ser vigiada por polícias armadas até os dentes, um cenário que não é diferente da cidade de Maputo e, provavelmente, nas outras grandes cidades do país. Não lhe parece estranho que um ato desses tenha acontecido justamente nas barbas, ou nas barbas dessa polícia? O problema é que... Não, é que os autores são a polícia. Esse aqui é o ponto. Eu não acho estranho completamente. Foi a polícia que fez isso? Ou alguém ligado ao regime militar? Portanto, não... Eu acho que não há nenhum moçambicano que tenha dúvida sobre quem são os autores deste ato. Suspeita que a Frelimo seja o mandante... Até os meus filhos têm a certeza de quem são os proprietários que são criados. Diga. Portanto, suspeita que o Partido Frelimo seja o mandante, o autor moral destes assassinatos da última noite? Eu não suspeito. Eu tenho certeza. O Manuel de Araújo está no exterior e, muito provavelmente, esta será uma das suas causas nas suas andanças pelo mundo afora. Vai tentar, de alguma maneira, fazer ou lutar pela reposição da justiça? Por exemplo, ao nível da África? Ao nível da União Europeia também? Não só ao nível da União Europeia. Eu não vou fazer. Eu já estou a fazer. Portanto, como disse, estive na Alemanha, estive em Amsterdão, estive em The Hague, estive nos Estados Unidos, estive no México. Eu tenho estado a fazer este... Aliás, como também disse, estive na Inglaterra, passei por Paris, onde tenho estado a contactar não só a deputados, senadores, a think tank, portanto, aqueles que fazem a opinião pública, todos aqueles que têm interesse, mas também as grandes empresas multinacionais, especialmente aquelas que estão ligadas ao oil and gas, que são aqueles, portanto, que alimentam este regime bárbaro. E são justamente esses que têm sido acusados de fechar os olhos às barbaridades e aos ilícitos eleitorais que acontecem no país, justamente em nome dos seus interesses nos recursos moçambicanos. Esses campos, como têm reagido aos apelos e às denúncias feitas pelo Manuel D'Aruz? Bom, têm ouvido e eu espero que reajam. Mas, como sabe, não é de hoje para amanhã. Nós apenas estamos a preparar a opinião pública internacional para que, quando acontecerem de novo incidentes como este de ontem, eles não digam que não sabiam, não venham com cara deslavada dizer na nossa cara que não sabiam. Nós aí vamos olhar para ele e dizer, mas nós vos dissemos, no dia X, você esteve presente, o senhor ouviu, o senhor retomou notas, o senhor registrou. Então, não venham dizer que não sabiam. Portanto, nós estamos a fazer este trabalho para acordar a opinião pública internacional. Aliás, a pergunta que não se cala sobre as eleições é porque que há dois standards. Quer dizer, há eleições para a Europa com certos parâmetros e há eleições para a África com outros parâmetros. E não só para a África, mesmo para a América Latina. Nós podemos ver o exemplo da Venezuela. A Europa tem uma postura diferente quando se trata do roubo, das fraudes de eleições na Venezuela do que quando se trata do roubo de eleições em Moçambique. A pergunta que não se cala é essa. E nós colocamos nos olhos deles, nas caras deles. Senhores europeus, senhores americanos, por que é que vocês usam double standards? Certo. Houve um facto que chamou a atenção hoje a um ativista social e político aqui da Praça Maputense. Causou muito espanto o facto de ver cidadãos na praia a jogarem a bola, a apanharem sol, a divertirem-se depois de um ato bárbaro como este que aconteceu na última noite. Manuel Daraújo, acha que a sociedade moçambicana é uma sociedade em que as pessoas vivem em bolhas, em várias bolhas, independentes umas das outras, num mesmo espaço? Acha normal esta apatia, esta indiferença em relação aos crimes bárbaros que acontecem cá? Mais uma vez, Nádia, eu acho que tu, porque estás a viver muito tempo fora de Moçambique, penso que perdeste a noção daquilo que acontece no país, infelizmente. Eu digo isso porque eu vivi fora do país por mais de 10 anos e às vezes senti a massinha meio perdida, como tu deve estar a sentir agora. Mas é normalista. Nós normalizamos a morte. A morte em Moçambique não é problema. O teu vizinho pode morrer, a casa do teu vizinho pode ser queimada e tu continuas a viver a tua vida. É aquele síndrome que há alguns anos, na Alemanha, que era dito que ontem mataram o João e eu não fiz nada. Depois da manhã, mataram o Alfredo e eu não fiz nada. Só me preocupei quando chegou o meu dia. Portanto, nós estamos mais ou menos neste tipo de sociedade em que normalizamos a morte, banalizamos a morte. Aliás, em Moçambique, mensalmente, raptam três, quatro pessoas e ninguém se importa. Quer dizer, as pessoas sofreram tanto que já perderam essa sensibilidade quanto, digamos, à violência, quando se tiram vidas, quando se raptam pessoas. Nós banalizamos, nós já normalizamos isso. Manuel Daraújo, acha que estes assassinatos vão potenciar convulsões no país ou, pelo contrário, vieram intimidar e o cidadão vai se recolher e não sair das ruas na segunda-feira conforme foi solicitado pelo Podemos e pelo Venâncio Mondelani? Bom, primeiro, eu acho que tem havido um engano e mesmo acho que a própria polícia parece que não percebeu a mensagem. Eu acho que, pelo menos, eu descodifiquei a mensagem. O que eu entendi, pelo menos, do Venâncio Mondelani é de que não é uma manifestação para sair à rua. É uma manifestação para ficar em casa. Portanto, não vejo intimidação para as pessoas que se sentiriam intimidados com esses atos se fossem para ir enfrentar a polícia. Porém, o Venâncio Mondelani não faz parte de nenhum sindicato e ele não tem competências para solicitar isso. Legalmente, seria assim, não é? Ele tem, como cidadão, competência para convocar uma manifestação, um protesto, mas para solicitar ou convocar uma greve não o teria. Vê assim também? Bom, de fato, a Constituição da República de Moçambique, na minha ótica, faz uma distinção entre manifestação e uma greve. Portanto, nós temos o artigo, se a memória, aqui no capítulo 2, sobre os direitos, deveres e liberdades, existe, nós temos o artigo 51 da Constituição da República de Moçambique, que diz que há direito à liberdade de reunião e de manifestação. Todos os cidadãos têm direito à liberdade de reunião e manifestação nos termos da lei. E depois, temos um outro artigo que fala da questão da greve. Uma coisa é um direito à manifestação e outra coisa é um direito, pelo menos na minha ótica, à greve. De facto, a greve, de acordo com a lei, deve seguir certos trâmites que têm um regulamento próprio. E as manifestações também têm um outro dispositivo legal, portanto, que é, por exemplo, o artigo 87, direito à greve e proibição de locais. No seu ponto 1 diz, os trabalhadores têm direito à greve sendo o seu exercício regulado por lei. E também diz que a lei limita o exercício do direito à greve nos serviços e atividades essenciais, no interesse das universidades e na deada da cidade, etc, etc, etc. Portanto, o que nós podemos dizer destes dois artigos e também eu acho que temos que clarificar, pelo menos o meu entendimento não foi que as pessoas deveriam sair à rua e fazer, digamos, marchar, etc, etc, mas que deveriam ficar em casa. Eu diria que é uma manifestação negativa e não uma manifestação positiva. Assim como existe uma paz positiva e existe uma paz negativa. Certo. Manuel Araújo, muito obrigada por ter participado deste espaço de debate. Nós ficamos por aqui, espero voltar a falar consigo numa próxima oportunidade, muito em breve, provavelmente. Permita-me solidarizar-me à família a família do Elvino Dias, a família do Paulo Boene, aos amigos, mas também ao Podemos, por esta grande perda de dois jovens patriotas, dois jovens com coragem, dois jovens que morreram a servir à pátria. Portanto, eles vão se juntar ao deputado Pondeca, ao professor Sistak, ao Carlos Cardoso, ao Sibaciba Macuacua e a mais de uma centena, se não milhares de jovens que pereceram nas mãos da Frelimo por defender a liberdade, por defender a democracia.